Para lá para o vídeo, ok. Deixa eu tirar o ar. Vou tirar o ar. Vou tirar o ar. Já. Vou ficar aqui, onde é? Aqui. Aqui. Tem menos. Não sei a ser que estou a fazer isso. É. Ah... Não sei a diga que eu sou a lui. Eu sou a diga que eu vou. Tá bom. Tô aqui. Tchau.